Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou embalar essa produção de kits para o dia das mães, tá? Eu fiz vários desses, o porta pano de prato, né? Com o pano de prato combinando. Já embalei alguns aqui, ó. Tô com bastante aqui embalado. E aí eu resolvi mostrar pra vocês como eu vou embalar, tá? Vou utilizar essa embalagem aqui, ó. De 20 por 29 centímetros. Esse pacotinho aqui vem 50 unidades. Não lembro quanto eu paguei, mas aproximadamente uns 10 reais, eu acredito, 7, 10 reais por aí. Faz tempo, já tá até acabando, né? Então, tenho esses aqui pra embalar. Vou mostrar pra vocês. Eu estava embalando assim, né? Ó. Com um barradinho pra baixo. E a florzinha. Eu fiz a florzinha diferente, ó. Ela pontudinha, né? Nesses aqui, né? Que já estão embalados. Esse aqui eu fiz normal, ó. Olha como é lindo. Aí eu tava embalando assim. Eu tava pensando em deixar assim agora, pra poder aparecer bem certinho o bico. Vou ver se cabe aqui. Vou pegar a embalagem. Esses kits, né? Tô fazendo pra deixar com as revendedoras. Já vou mandar embaladinho. O pano combinando, né? Eu espero que venda tudo. E vocês? Já vai deixando aí nos comentários como que tá a produção. Se estão pensando em produzir as coisas pro Dia das Mães. Vocês assistiram o meu vídeo do Kit Dia das Mães, da hashtag Unidozinho Crochê. Dei várias dicas, né? E essa daqui é a dica mais barata, né? Que eu coloquei aí pra vocês. E fica muito lindo, olha. Depois de embalado. Fica muito lindo mesmo. Então, eu vou vender cada kit desse por 50 reais. Cada kit desse aqui, ó. 50 reais, gente. Me desculpa. Cada kit desse aqui, eu vou vender por 25 reais. 50 reais. Se eu colocar aqui, não vende. Gente, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês esse pano. Olha. Ele é pano pé de galinha. Olha a estampa. É o mesmo link, tá? Que eu deixo pra vocês aí na descrição dos vídeos de comprinha. Só que agora trocou a qualidade dos panos. Tá excelente. Olha que pano perfeito. Pé de galinha, né? Dá pra ver até a trama dele aqui, né? Ele é muito bom. Super grosso. E olha essa estampa, gente. Maravilhosa. Super viva. Eu tô super apaixonada nesses panos. O link... Vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo. Pra quem quiser comprar, né? Eu super indico. Tá muito bom. Eu acho que a melhor parte pra mim... Do... De fazer, né? Os kits pro dia das mães. É a hora de embalar. Porque... A gente coloca todo o nosso carinho, né? Todo o nosso amor dentro da embalagem. E aí a cliente recebe... Esse carinho quando ela abre, né? Não é coisa rápida de se fazer, né? Mas é uma coisa gostosa. Bem prazerosa. Porque você tá cuidando do seu trabalho, né? Colocando o seu amor aqui. Eu gosto muito dessa época de dia das mães porque... A gente vende bem essas coisas. Olha que lindo, gente. Fala a verdade. Se você chega numa loja, em algum lugar, na casa de uma amiga que faz crochê... E tem um kit desse pra vender, né? Você não compraria? Olha que lindo. Por 25 reais, eu com certeza compraria. Vou deixar bem dobradinho pra poder... Caber dentro do saquinho, né? Estou com mais uma revendedora agora. Três revendedoras. E agora a produção tem que ser... Dobrada, né, gente? Triplicada. Então, por isso eu fiz várias... Vários kits desse. Ainda nem contei o total. Vou contar junto com vocês pra gente saber. Eu acredito que tenha 12. Se tiver 12, eu vou mandar 4 pra cada uma. Olha que lindo. Tá acabando, gente. Tá acabando. Agora, gente, como eu estou com 3 revendedoras... Eu estou trabalhando assim... Eu faço uma lista das peças que eu quero fazer pra elas. E deixo anotado, né? Pego um caderno, anoto... O que eu vou mandar pra cada uma. Estou tentando mandar peças iguais, assim. Só quando volta a peça de uma revendedora... Seja diferente. Daí eu passo pra outra que não pegou aquela peça ainda. Mas, assim, eu deixo anotado tudo que eu quero fazer pra elas, né? E... Por exemplo, eu fiz 12 kits desse. Vai ser 4 pra cada uma. Então, eu estou fazendo produção. Eu pego primeiro esse kit, completei, fiz 12, vou lá, dou baixo na lista delas. 12 já tá concluído. Aí, tem que fazer tapete espiral. Vamos dar um exemplo que eu tenho que fazer 12 também. Aí, eu vou lá e faço só o tapete espiral. Até eu acabar essa produção. E vou fazendo assim. Pra ficar mais rápido, eu fico sempre no mesmo modelo de tapete. Até acabar a quantidade, né? Da produção. E os pontos já fica ali na mente, né? Só vou trocando as cores. Pra cada uma eu faço de uma cor diferente. Pra ter bastante variedade, né? E também pra eu não enjoar da forma. Estou gostando muito de trabalhar dessa forma. Gostando demais de trabalhar com revendedora. Porque eu tô com a minha mente livre pra produzir o que eu quero, né? O que me dá vontade de fazer. Eu escolho o que eu vou produzir. Então, tá super gostoso, gente. Estou amando trabalhar só com revendedora. Indico vocês também a procurar uma revendedora. Eu pego sempre pessoas conhecidas. As minhas três revendedoras. Uma delas é minha tia. A outra é uma amiga de infância, né? Ela é tia da minha prima. E a outra é uma amiga. Ela tem um salão de cabeleireiro. Ela é minha amiga já faz anos também. Gosto muito dela. São pessoas de confiança. Que eu pego, sabe? Não pego qualquer pessoa, não. Porque pra gente deixar nossas peças, né? A gente tem que confiar muito na pessoa. Eu não pego pessoa que eu não conheço. E tá dando super certo, graças a Deus. Eu espero que vocês consigam pensar em alguém aí próximo de vocês também. Eu faço, eu fiz assim. Eu penso na pessoa que eu quero que revenda pra mim. Penso nela. E aí eu convido, né? Pergunto se ela aceita revender, se passa como é. E aí dá certo. O último, gente. E aí eu vou mostrar pra vocês um por um. Vamos lá. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Doze mesmo. Olha isso que lindo. Fiz com barbante fio seis mesmo, rosa neon. Ficou muito lindo. E eu achei mais bonito. O barradinho do lado. Ficou melhor do que esses assim pra baixo, né? Pois eu mudo. E é isso, gente, ó. Minha produção de doze kits embalada. Vou vender a vinte e cinco reais cada. Vou passar pra revendedora também nesse valor de vinte e cinco reais. Já dá pra mim lucrar. Tá? Porque esse porta pano de prato aqui é super rápido de fazer. Tem a videoaula aqui no canal. Os barradinhos também tem videoaula no canal. Tem uma playlist aqui só de barradinhos. É só procurar aí no meu canal, né? Vai em playlist que você vai encontrar o porta pano de prato e vai encontrar os barradinhos de crochê. Olha quanta coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo embalando. Eu falando aí sem parar com vocês. Se vocês gostaram, já deixa o like aí pra mim. Não se esquece de deixar o like. O YouTube só recomenda os meus vídeos, né? Só vai aparecer a notificação dos meus vídeos aí pra você. Se você interagir, se for inscrito no canal, tá? Tem que ativar o sininho. Mesmo ativando o sininho, colocando todas as notificações, tem que deixar o like ou fazer um comentário. Pro YouTube perceber que você tá gostando desse tipo de vídeo e te recomendar, tá bom? Então, gente, é isso. Um beijo pra vocês. Obrigado por me assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.